Música Gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô tão feliz Tem mil inscritos aqui no canal São mil inscritos aqui no canal Eu tô tão, 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 tão feliz Sério, amo muito todos vocês E sem vocês, esse canal não seria nada Então, amo eu pra vocês Agradeço muito a vocês por ter chegado aos mil inscritos Sem vocês, eu não ia conseguir E já não sei se eu achei que ia demorar muito, mas muito mais mesmo Sério, gente, eu tô muito, muito, muito feliz E eu vou, e eu separei uma surpresinha pra vocês lá no Instagram Então fique ligado, tá? E até o mês que vem Até o mês, dia 15, por aí Eu tenho uma surpresa pra vocês Eu espero muito que vocês gostem Porque vai ser de coração Não é uma coisa lá muito grande Mas eu espero muito que vocês curtam Porque eu tô fazendo muito de coração E é pra vocês que eu tô fazendo isso, tá? Não é pra mim E, sério, gente, eu tô sem palavras Meu Deus Não consigo, gente Eu não tô acreditando que a gente bateu mil inscritos Sério Então, vamos lá Vamos compartilhar o meu vídeo Vamos chamar mais gente Chama pai, mãe, tia, irmão Chama todo mundo pra poder curtir esse vídeo aqui Se inscrever no canal E pra gente aumentar cada vez mais essa família Eu vi, eu fiquei tão feliz Tão feliz, gente E agora é batalhar Pra gente conseguir essas 4 mil horas E eu peço Que vocês assistam o vídeo completo, gente Porque é muito importante pra mim Pra gente tá conseguindo essas 4 mil horas Então, assiste tudinho Comenta bastante Dá bastante like, gente É muito importante Então, vamos lá pro vídeo Bom Pra começar, ó Só fiz só minha sobrancelha Porque Não sei o que eu ia fazer Mas, olha Vocês podem ver que eu tenho olheiros A minha não é tanto Mas A minha é bem média, olha Tem gente que tem Olheiros bem chamativos, gente Já vi meninas que tem Assim, tudo, assim, ó E Você sabe, né, gente Que tem algumas olheiras Que realmente precisa de uma cirurgia Pra tirar Porque Já vi muita gente falar que fez cirurgia Porque É muito profunda A minha, graças a Deus Não é, olha É média Então, eu acredito que muitas são assim Fora, gente Que também A gente também tem um pouquinho de olheiras Aqui em cima, ó Então, eu tenho assim Pouca Mas não é muita Tipo, mais ou menos Eu tenho mais aqui mesmo Então, eu vou mostrar pra vocês Como é que eu cubro Primeira coisa, gente Eu lavei meu rosto Tá? Com sabonete Passei todo o processo Que tinha que fazer Então, você lave aí Com sabonete líquido Ou até um sabonete em barra Não tem problema E em seguida Eu venho limpando meu rosto Com essa água micelar Inclusive, ó Já era minha micelar Não tem quase nada Aí, o que que eu faço? Eu venho com hidratante Eu uso esse aqui Da Rosa Mosqueta Que é o creme facial E ele é da revista Hiroshima Ele é bem molinho, ó Então, eu vou aplicar aqui Com vocês No hidratante Pode usar qualquer um Que vocês tenham Não tem problema nenhum Não precisa ser exatamente O que eu tenho, gente Qualquer um serve Tem que ser um creme Específico Pro seu rosto, tá? Esse aqui eu tô usando ele Porque ele é Especialmente Pra que ele tenha Problema com acne Com espinha Essas coisas Muita mancha Então, eu comprei ele Pra testar E que eu tô usando ele Já tem quase um mês E ele é muito maravilhoso Realmente, eu tô gostando Muito dele Bom, o próximo item Eu vou aplicar O Prime da Playboy Que eu tenho faz um tempinho Esse daqui Gente, é muito bom Então, aplica aí O que você tem Eu aplico, gente Pra fechar Esses pólios aqui, ó Principalmente aqui no nariz Que é onde eu tenho Então Eu aplico nessa parte Toda aqui do rosto Porque, nossa Tem muito bólios abertos Eu gosto de vir aplicando Com batom vermelho Primeiro, tá? Pra mim Ajuda muito A escuta as olheiras E, gente, olha Eu só faço isso Se eu tiver alguma coisa Pra ir Tipo, fecha Ou algo do tipo Porque É uma maquiagem Mais pesada E eu gosto de pegar Bem pesado na pele Porque eu tenho Muitas manchas Então Quando é a coisa mais simples Pra ir ali Dar um passeio Algo do tipo Eu faço uma maquiagem Normal mesmo Coloco meu corretivo Pra iluminar Só aqui E pronto Então eu pego com o pincel Que é pra não ficar Tão forte também, tá? E eu vou fazer um lado Pra vocês Pra gente ver A diferença do outro, tá? Então, ó Vou pegando E vou aplicando Só aqui E vou dando batidinha Lembrando, gente Que eu aplico esse vermelho É só aqui, tá? Eu não aplico em cima Da pálpebra Depois que eu coloco Eu vou dando Umas batidinhas Aqui Pra ele poder Não ficar tão forte E só vou aplicando Aqui nessa área Eu não desço, tá? Então a gente vai batendo Dando umas batidinhas Vou fazer de por enquanto Uma parte só do olho Pra gente notar a diferença Aqui no final do vídeo, tá? Com o pincel limpo, ó Peguei o mesmo pincel Só que é Um outro, tá? Esse aqui tá limpo E veio com a minha paletinha De corretivo da Belle Angel Tenho essa aqui Tem um tempinho já E vou vim Com essa cor aqui, ó Mostrar pra vocês Vai ser essa cor aqui Que eu vou usar E vou E vou vindo aplicando Por cima desse vermelho Então, ó Vou pegar E vou vim aplicando Por cima aqui, ó Não vou esfregar Eu vou dar uma batidinha Por enquanto, tá? Vocês estão vendo, ó Que já tampou O vermelho Só dando batidinhas Entendeu? Vou pegar esse corretivo Aí sim Eu vou vim trazendo aqui pra cima Ó Bem pouquinho É só aqui, né? Tá? Não vou ultrapassar nada É só aqui Eu não tenho muito olheiro Gente, como vocês podem ver Eu não tenho muita coisa Aqui em cima, entendeu? Eu vou passar Porque eu gosto Tá? Mas fica a seu critério Se você tem, você passa Se não tem, você não passa Então, é só aqui Não vou subir Tá vendo? Não vou subir Agora eu vou vim com a minha esponjinha Que eu gosto dessa daqui E vou dando umas batidinhas aqui Só pra gente depois Vim com o corretivo Olha isso Como já escondeu Vocês estão vendo a diferença De um lado pro outro Vou chegar mais perto Pra vocês dar uma olhada Olha só A diferença de um lado pro outro Agora que eu terminei Vim com o meu corretivo Vou mostrar pra vocês Eu gosto de usar O da Ruby Rose Que é esse daqui E ele é bom Porque já tem o pincelzinho Então é um dos corretivos Que eu mais amo E ele é super Alta cobertura Os outros que eu tenho Não é alta cobertura Então você aperta aqui, ó Opa Ó, o produto vai saindo Entendeu? Aí você só Aplica Pronto Agora eu vou vir espalhando Com uma outra esponjinha limpa Tá? Limpa não tá, né? Tá suja de base Cabelo meldo Mas eu vou vim com ela Porque a outra gente sujou ela Com aquele outro corretivo Então Eu vou vim dando batidinhas Já trago um pouquinho Aqui pra cima também, ó Olha isso Olha o tanto que escondeu Então, gente, olha É assim que eu gosto de fazer Pra mim esconde muito mais Do que usar só aquele corretivo Esconde Claro que se você usar só esse corretivo aqui Você pode usar tanto esse como o amarelo Eu gosto muito de usar esse daqui Vou abrir aqui que é melhor Eu gosto muito de usar esse Não gosto de usar o amarelo Esse aqui é pra colocar nas espinhas, tá? Esse aqui eu uso ele pra aplicar sombra De vez em quando eu dou uma usada nele Mas é bem raro eu usar Esse daqui Não me lembro pra que serve Mas enfim Deve ser pra olheiras também Não lembro Vim um papelzinho explicando Mas esse papelzinho eu joguei fora E é assim que eu faço Vocês viram o tanto que escondeu? Olha a diferença Olha as olheiras aqui Aqui não tem nada Então Eu vou agora aplicar a base Tá? Por cima Pra gente ver Ó Vou aplicar essa base aqui Vai ser pelo uso, gente Porque essa daqui Eu gosto de usar ela só pra sair Porque ele é alta cobertura mesmo Então eu vou vir aplicando minha base Deixa eu Dar uma amarradinha aqui no meu cabelo Eu não quero aquele suje de base Amarrar o cabelo Vou vir espalhando com esse pincel Depois eu venho com a esponjinha Olha essa cobertura Eu acho que eu já gerei um pouquinho Mas eu gerei não? Me fale Mas pra tudo dar um jeito Né, amiga? Vou vir com essa esponjinha aqui Que eu não sei o que tá a minha outra E vou dar umas batidinhas nela Tá, gente? Vou fazendo aqui com o pescoço também Já apliquei aqui no olho Coloquei e olha essa diferença de um lado do rosto pro outro Olha a diferença de olheiras Olha isso Vê se pode Então a dica muito legal pra você é aplicar o batom vermelho Eu gosto muito Eu acho que melhora muito o aspecto Deixa eu dar meu cabelo, né, gente? Então olha só Eu achei que ficou super legal Vocês viram como é que ficou, gente? Então, ó Essa é a minha dica Vou fazer aqui do outro lado do rosto pra gente completar tudo E já volto Senão vou parecer um fantasma, né? Então, já volto Voltei Ai, gente, olha que pele Gente, olha isso Que lindo Tô babão Ai, eu não sei se eu vou tirar Acho que vou passar o dia com essa maquiagem no meu rosto Bom, enfim Vocês viram como é rápido Como foi fácil de esconder as olheiras Eu faço desse jeito Você pode optar por não usar o batom vermelho Mas fica aí o seu critério Usa o outro corretivo amarelo E daí você vem com o corretivo depois Pra dar uma clareada nas suas olheiras Então eu vou ter quem sabe Mas olha só, gente Olha Olha isso Como escondeu bastante Então eu faço assim, gente Entendeu? Então fica a seu critério Eu espero muito que vocês tenham gostado Se ficou alguma dúvida Comenta aqui nos comentários E se vocês querem um vídeo Ensinando a fazer alguma coisa pra vocês Me conta aqui nos comentários Que eu vou trazer aqui pro canal, tá bom? Se eu já vai dando aquele super like Se inscrevendo aqui no canal Gente, meus inscritos Não acredito isso E não esquece de ir lá no Instagram Que vai aparecer aqui Porque até o mês que vem Vai ter uma surpresinha pra vocês, tá bom? Então é isso Beijo Tchau Ah, e chama todo mundo pra assistir E se inscrever no canal, tá bom? Tchau Beijo Tchau 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 Tchau